Tum, tum Hey! De logo desculpa o que o pessoal adorou nessa música Eu gostei muito dela, sabe? Mas eu não consegui pegar a letra que tava complicada Eu fiz do meu jeito Quer ver? Quer ver? Taca, vai, vai, taca a bunda Taca a bunda, taca a bunda no grau Vai, taca, vai, vai, taca a bunda Taca a bunda no grau Taca a bunda no grau Taca, 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 taca Eu fiz do meu jeito, quer ver? Taca a bunda no grau Vai, taca, vai, vai, taca Vai, taca a bunda, taca a bunda no grau Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado